Essa é a única imagem que a menina de dois anos tem do pai. Sandro Pereira, de 26 anos, morreu antes de conhecer a primeira filha. Por ser a primeira filha dele, né, tava muito feliz. O casal namorou por pouco mais de dois anos. Depois de três meses morando juntos, veio a triste notícia. Quando Sandro faleceu, tinha pouco tempo que a dona Maria Helena, a mãe dele, tinha recebido a notícia maravilhosa de que seria vó mais uma vez, né, a dona Maria Helena, e daí veio esse balde de água fria, de perder um filho. Como que foi esse turbilhão de emoções? Ah, pra mim foi muito difícil, né, porque ele tava muito feliz por ter sido pai, né, muito tempo ele ia falar, mãe, um dia eu ainda vou dar um neto pra senhora, né. Márcia estava no quarto mês de gestação quando perdeu o companheiro. E ela espera, com o resultado do DNA, colocar o nome da filha e dos avós na certidão de nascimento. Foi muito ruim, eu sofri muito no momento, porque eu fiquei sozinha, né, eu tinha ele como meu apoio naquele momento, né, aí foi muito difícil, mas eu tô superando, graças a Deus. Foi colhido o sangue da criança, da mãe e da avó paterna, que fazem questão de estar sempre juntas. É um pedacinho dele que deixou pra nós. Aí eu tenho certeza que é filha dele, mas a gente tem que fazer por quê? Mas no futuro ela pode cobrar também, né, por quê? Com o teu nome do pai e dos avós.